O vereador Celino Fertrin requer do prefeito municipal informações sobre a possibilidade de um novo projeto de lei que contempla a doação de um terreno ao nosso canto. Esse pedido inclui a ampliação do prazo para que as obras comecem em 2020 e também algumas outras alterações. Ele deu mais detalhes a respeito deste requerimento. Esse requerimento em função de que a entidade Nosso Canto no passado recebeu por decreto, lei, uma doação do terreno para que fizesse a edificação da entidade. Como não cumpriu o prazo em função de que ela guardava uma verba internacional e houve uma crise global onde dificultou esse repasse, retornou ao município esse terreno que está ao lado, que não está desocupado, é um terreno que está sendo ocupado pela entidade de forma livre para recriações. E o nosso requerimento é muito simples, nós queremos agora, como nós não tivemos uma resposta a esse requerimento do passado, se a prefeitura poderia fazer um novo decreto de doação, nós estamos agora requerendo, qual é a posição do município agora? Estamos aí, através desse requerimento, aguardando a posição do município e o que poderá ser feito para atender a necessidade da Nosso Canto e também do município, nas crianças deficientes, em especial também da autista, como nós tivemos uma audiência pública recentemente aqui nesta casa. Com o requerimento aprovado pelos vereadores e encaminhado pela prefeitura, o prazo agora para a resposta é de 30 dias.